CAPÍTULO 531 EMBOSCADA DE UM SOBERANO TRADUÇÃO, CABELOS DO MAL REVISÃO, YUNG QC, BRU No topo da montanha Zaufeng observou Yuxing Chen e Yuxian ao partirem, havia uma expressão solene em seu rosto. Desde que retornou do domínio de herança, sua força aumentou uma vez atrás de outra. Seu cultivo, compreensão, força da alma, poder ocular, todos os aspectos haviam sido melhorados. Neste último ano, ele até mesmo conseguiu cultivar uma parte das leis da destruição do poder do vento e relâmpago de cor roxo. Sob esse poder, ele acreditava que ele era imbatível em todo o continente contra qualquer um sob o reino núcleo da origem, mas da batalha de hoje, a arrogância e excesso de confiança em seu coração sofreram uma contenção. O mundo é realmente grande, então sempre haverá alguém melhor. Quem sabe quantos gênios poderosos estão por aí? Eu sou apenas um júnior no topo do domínio da flor azul. Uma luz inabalável brilhou nos olhos de Zaufeng. Somente progredindo continuamente e desenvolvendo seu próprio potencial, é que se pode alcançar o nível daqueles das lendas. Zaufeng, como estão seus ferimentos? O patriarca Hong e Timo foram até ele. Eles já estavam gratos por não ter havido nenhum vítima da luta entre os dois. Estou bem. Zaufeng sorriu, então uma ondulação azul de água morna se espalhou por seu corpo, lavando e curando seu corpo e órgãos internos. A maioria de seus ferimentos já havia se curado. O patriarca Hong e Timo se entreolharam, não podendo deixar de ficarem surpresos. Se a batalha se prolongasse, a vantagem de Zaufeng se tornaria maior. No mínimo, a possibilidade de sobreviver seria maior. Após a batalha, Zaufeng retornou a seus deveres normais, como vice-patriarca. Mas o seu trabalho era muito mais fácil e leve do que a de Timo, atuando muito pouco nos assuntos da seita. Além disso, a seita Sangue de Fero já era a governante do país grande domo. Pelo menos na superfície, nenhuma força se atreveu a desafiar sua autoridade. Como resultado, Zaufeng passou a maior parte do tempo cultivando e aperfeiçoando suas técnicas de linhagem ocular. Atualmente, à medida que seu cultivo progride, sua linhagem progride junta. No entanto, devido à restrição de seu nível de cultivo atual, fazer grandes progressos em suas técnicas de linhagem ocular era realmente difícil. Agora, eu já aprendi as técnicas secretas das três principais famílias de linhagem ocular do continente. Zaufeng finalmente encontrou um limite. Continuar no domínio da flor azul significa que será muito difícil para ele aprender qualquer nova técnica de linhagem ocular. Claro, seu foco principal ainda era o monumento do vento e trovão. Sua compreensão do vento e relâmpago de cor roxo já havia atingido uns 10% e, embora esse número parecesse pequeno, sua técnica destruição roxa, destruição do vento e relâmpago, já era suficiente para matar com facilidade um cultivador do meio passo do reino núcleo da origem. Além disso, ele não relaxou sua compreensão na lança imperador do gelo. A lança imperador do gelo além de ser uma arma nível terra, possui uma herança relativamente completa. Então, quanto maior for o nível de compreensão de Zaufeng, maior e mais forte será o poder que ele poderá usar da lança. No momento, ele não se atreveu a usá-la novamente. Teoricamente, sua força da alma era comparável à de um soberano e seu nível de energia mental não era pior do que um cultivador do meio passo do reino núcleo da origem, então não era impossível para ele usar a lança imperador do gelo. No entanto, expor uma arma nível terra consideravelmente completa era extremamente chocante. Portanto, Zaufeng não se atreveu a usá-la. Em um piscar de olhos, meio ano se passou. Nesse último meio ano, Zaufeng consolidou ainda mais seu cultivo em todos os aspectos, mas devido à limitação do domínio da flor azul, não houve um avanço óbvio. Mestre, os recursos que tínhamos já quase se esgotaram durante este último meio ano. A voz do líder de templo esqueleto soou através da semente sombria do coração. Como está o progresso? Zaufeng enviou sua consciência no talão de conta dos 10 mil fantasmas. Dentro do talão de conta havia um solo negro lamacento, um ar úmido e sombrio e repleto de uma névoa fantasmagórica. Em um canto do talão de conta havia cinco cadáveres do Hank Lorde Verdadeiro em fila, suas auras variavam entre o estágio inicial até estágio tardio. Esses cinco cadáveres pertenciam originalmente à terra proibida dos 100 túmulos e suas auras eram diferentes dos cadáveres comuns. Os dois cadáveres venenosos prata escuro que Zaufeng possuía estavam do outro lado, e suas auras estavam quase no estágio tardio do Hank Lorde Verdadeiro. No entanto, por possuírem um veneno que poderia matar até mesmo aqueles abaixo do reino núcleo da origem, eles não poderiam ser medidos pelos padrões normais. Em outras palavras, Zaufeng tem em mãos sete cadáveres zumbis do Hank Lorde Verdadeiro. Se os outros soubessem disso, quem saberia o quão atordoados ficariam? Era preciso saber que em todo o país grande dono atualmente havia apenas cinco ou seis Lordes Verdadeiros. Apenas 5% concluído. Zaufeng franziu a testa, parecendo um pouco insatisfeito. Seus dois cadáveres venenosos prata escuro não foram contados no seu plano do exército de 100 cadáveres. Mestre, isso não é um problema de velocidade de refinamento meu, mas sim a escassez de recursos. O líder de templo esqueleto disse amargamente. Zaufeng não duvidou disso. Embora ele tivesse os recursos principais, os cadáveres, os outros materiais necessários ainda eram raros no continente flor azul. Mesmo usando o poder da seita sangue de ferro e até mesmo através de leilões, ainda não era o suficiente. Então espere um pouco mais, acharei uma maneira de obter mais depois. Aliás, como vai sua recuperação? Zaufeng mudou de assunto. Dentro do talão de contas, a aura do líder de templo esqueleto não era muito diferente da de um verdadeiro soberano. Já recuperei uns 60 a 70% de meu poder quando estava em meu auge, então posso lidar com soberanos normais por um tempo, mas não vou durar muito contra os mais fortes, como o Yuxin Chen. O líder de templo esqueleto respondeu. Ouvindo isso, Zaufeng ficou satisfeito. Mesmo tendo recuperado de 60 a 70% de sua força, o líder de templo esqueleto já superou em muitos especialistas do meio passo do reino núcleo da origem. Se Zaufeng não usar a arma nível terra, em uma luta frontal, as chances de vitória que ele estimou contra esse líder de templo eram baixas. Em um piscar de olhos, outros três meses se passaram. Neste momento, O plano do exército de 100 cadáveres de Zaufeng chegou a 6%, adicionando o outro à fila. Infelizmente, não há recursos suficientes. Se pudéssemos reunir uns 10 ou mais, poderíamos criar a matriz da maldição dos 100 cadáveres. Uma vez que tenhamos uns 50 deles, poderíamos até mesmo restringir um soberano. Com 100 deles, poderíamos até mesmo ameaçar a vida de um soberano. O líder de templo esqueleto disse com pesar. Em seus olhos, chamas escarlates pulsavam em curiosidade sobre qual plano Zaufeng teria para conseguir mais materiais. Pelo menos, dado o status do domínio da flor azul, não era possível para Zaufeng completar seu plano, mesmo em uma centena de anos. Zaufeng manteve em segredo e não se atreveu a revelar nada. Neste dia, Zaufeng se aprontou e partiu para um leilão em grande escala no país Grande Ascensão Roxa, pois segundo notícias, haveria alguns materiais que Zaufeng precisava indo a leilão neste país. Em um deserto, em uma região repleta de cadeias montanhosas. Kyu Zaufeng se transformou em um arco de relâmpago enquanto atravessava muito rapidamente enormes montanhas. O Lorde Verdadeiro Comum poderia continuar voando por vários milhares de quilômetros. Mas com uma alta compreensão e uma poderosa força da alma comparável à de um soberano, juntamente com uma forte ressonância com o Yuanque dos Céus e da Terra, o tempo e distância percorrido por Zaufeng era dez vezes maior. Alcançando seu nível ou o meio passo do reino núcleo da origem, poder voar por um bom tempo e por dezenas de milhares de quilômetros de uma só vez era algo fácil. Em certo momento, uma grande montanha de 3 mil metros de altura com o pico que perfurava as nuvens e ocupa algumas centenas de quilômetros apareceu à vista. Esta é a grande montanha-nuvem celestial, um símbolo importante da parte sul da entrada do país Grande Ascensão Roxa, qual tem uma vista para milhares de quilômetros. Um mapa apareceu na mente de Zaufeng. Era uma montanha tão alta que, quando no mapa do continente, tinha uma grande marcação. O olho esquerdo de Zaufeng de repente se contraiu quando ele olhou para o pico da grande montanha-nuvem celestial, qual metade dela já estava tomada por nuvens. Quem está aí? Zaufeng sentiu uma pontada fria em sua alma que o fez se sentir desconfortável. Assim que estava prestes a usar o óleo espiritual de Deus para verificar. Luz divina do terceiro óleo Brilhantes feixes de luz como raios de sol, que parecia chamas de meteoros que podiam queimar tudo em seu caminho, instantaneamente atravessou o vazio, assobiando em direção a Zaufeng. Você é o Santo Filho de Três Olhos Do olho esquerdo de Zaufeng, um brilhante feixe azul de luz fria foi disparado instantaneamente, facilmente quebrando a luz divina do terceiro óleo. Em meio às nuvens, um jovem de cabelos loiros apareceu. Este era o Santo Filho de Três Olhos. Naturalmente, Zaufeng não colocaria um mísero Santo Filho de Três Olhos em seus olhos. No entanto, sua expressão ainda era solene enquanto olhava para as nuvens. Um poder esmagadoramente congelante que parecia ter vindo de um mundo naturalmente frio, surgiu. Era como se Zaufeng tivesse caído no meio do Ártico. Rainha do Gelo Místico Zaufeng ficou chocado. Em seu campo de visão, uma bela mulher segurando um cetro de cristal de gelo e usando uma coroa imperial da fênix de gelo apareceu, descendo do céu como uma verdadeira Rainha do Gelo. A Rainha do Gelo Místico parecia ter se tornado o centro do Yuanque dos Céus e da Terra, seu poder congelante do reino núcleo da origem era como parte da natureza, emanando uma frieza que se espalhou por dezenas de quilômetros. SSSS A água da umidade do ar num raio de 5 quilômetros começou a congelar a uma velocidade vista a olho nu. Até mesmo o sangue de Zaufeng mostrou sinais de congelamento, isso porque seu sangue ainda tinha a habilidade de absorver o poder do frio. Xingqian, você pode ficar de lado, assistindo. Apenas tranque Zaufeng com sua linhagem do óleo sagrado. Os olhos da Rainha do Gelo Místico brilharam com intenção assassina, mas ela não ficou cheia de si, então ordenou que o Santo Filho de Três Olhos aguardasse não muito longe. Antes de emboscar Zaufeng, ela já havia feito alguma análise sobre a terrível velocidade das asas do vento e relâmpago e talvez houvesse outros meios de fuga. Rainha do Gelo Místico, você ainda não desistiu apenas para ajudar o Santo Filho de Três Olhos em sua vingança. A expressão de Zaufeng estava fria. Esta foi a primeira vez que ele estava enfrentando um soberano sozinho. Zaufeng, se você se render e entregar os segredos e o que você obteve da misteriosa herança, talvez eu lhe deixe um pouco de vida. A Rainha do Gelo Místico acenou a mão e fez com que o ar frio do Gelo Místico entre os céus e a terra se agitasse, criando rajadas de vento gelado de várias centenas de metros que desceu do céu, cobrindo a área onde Zaufeng estava. Essas poderosas rajadas de vento eram fortes o suficiente para rasgar o Lordes Verdadeiros comuns em pedaços. Mesmo que não pudesse matar Zaufeng, ainda poderia restringi-lo fortemente. Me deixar vivo? Rainha do Gelo Místico, Santo Filho de Três Olhos, se vocês recuarem agora, ainda haverá esperança para vocês. Zaufeng riu friamente. Insolente. A Rainha do Gelo Místico apontou para a frente, e uma forte rajada de vento congelante, de um quilômetro de diâmetro, começou a se reunir em volta de Zaufeng e se fechar. Zaufeng, você trouxe isso para si mesmo. Em um canto, o Santo Filho de Três Olhos circulou sua linhagem do Olho Sagrado e enviou um invisível feixe de luz de poder ocular, bloqueando a área onde Zaufeng estava. Ele não pretendia matar Zaufeng, apenas era o responsável por restringir seus movimentos. Tchau.